Afinal, por que você não pode blefar com um narcisista? Eu falei sobre isso naquele vídeo onde eu expliquei algumas formas de lidar com um narcisista e estabelecer limites. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui no card, também aqui na descrição. Esse vídeo também está fixado lá no meu canal Telegram, vou deixar o link aqui também no primeiro comentário. Mas eu percebi que algumas pessoas ficaram com dúvida em relação a como blefar, o que seria blefar e por que não blefar. Então, esse vídeo é apenas explicando essa questão. Por que você não pode blefar com um narcisista e como se certificar de que isso não aconteça? Se você tem interesse pelo tema do narcisismo, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações para receber anúncio dos próximos vídeos. E se você tem interesse por essa questão, então, sobre como não blefar em um relacionamento com um narcisista, por favor, deixe seu like nesse vídeo para eu saber que esse tema foi importante e fica comigo até o final do vídeo. Primeira coisa, gente, o que seria blefar com um narcisista? É eu dizer para a pessoa que tal comportamento eu não aceito, a pessoa realiza aquele comportamento e eu não sou capaz de estabelecer alguma punição. Eu me mantenho me relacionando com a pessoa exatamente da mesma forma. Simples assim. Então, eu digo para a pessoa que eu não tolero traição. Aliás, no senso comum, via de regra, relacionamento monogâmico não tolera traição. Em outros formatos de relacionamento, eu entendo que a lógica seja diferente, mas em uma relação monogâmica, qualquer nível de traição, seja, às vezes, flertar com outra pessoa, mandar mensagem, trocar foto, marcar encontro, enfim, via de regra isso não é aceitável. Se você diz para a pessoa que você não vai aceitar essa conduta e a pessoa realiza isso e você tolera, você anteriormente teria blefado com ela. Você ameaçou colocar um limite que você, na prática, não foi capaz de cumprir. Certo? Então, isso é totalmente inviável. Isso, de um modo geral, já é um comportamento que a gente deve evitar com qualquer pessoa. Porque, basicamente, é você se comprometer com uma ação que você não foi capaz de cumprir. Mas por que isso é tão problemático com um narcisista? Por que blefar em relação a um limite que você estabeleceria com um narcisista é tão ruim? Porque você blefou sobre um comportamento patológico. Um comportamento que, para ele, é uma manipulação. Um comportamento que ele visa algum nível de vantagem. Certo? Ele visa algum tipo de vantagem com aquele comportamento. O indivíduo realiza esse comportamento. E aí, mesmo você tendo expressado que aquilo seria um limite para você, ele realiza e não tem nenhuma punição. Então, você reforça, na mente dele, talvez até na interpretação distorcida e equivocada dele, você reforça que ele exerce poder e autoridade sobre você. Você reforça que o comportamento dele não é punido da mesma forma que o comportamento de outra pessoa seria. Você reforça que não importa o que ele faça, ele sempre vai ter acesso à sua intimidade. Significa que você nunca vai conseguir reverter isso? Não. Mas significa que, uma vez que na mente dele isso tenha sido reforçado, que ele vai ter uma motivação maior para repetir justamente aquele comportamento que você não gostaria. Então, você vai ficar mais vulnerável ao sofrimento. Exatamente esse o problema que justifica você não blefar para um narcisista. Então, por exemplo, se você disse que você terminaria com ele ou com ela, óbvio, né? Eu recebi um comentário, inclusive, me alertando aqui sobre o gênero do narcisista e tudo mais. Eu entendo que existam tanto narcisistas homens quanto mulheres. Eu não sei diferenciar, em termos estatísticos, se é mais prevalente na população masculina ou feminina. Mas eu me refiro ao masculino porque, né, a norma culta da língua portuguesa, quando se usa no artigo masculino, vem de regra, se inclui no plural, assim, tanto homens quanto mulheres, né? Então, me refiro ao indivíduo ou narcisista que pode ser homem ou mulher. Mas, então, se você disse ao narcisista, ao indivíduo com diagnóstico, que trair seria um limite, que você iria terminar a relação caso você fosse traído. Você é traído e não termina a relação, o que fica na mente dele? Que ele pode continuar te traindo, que ele pode continuar flertando com outras pessoas e que você depende tanto dele, que você gosta tanto dele, que você não vai ser capaz de estabelecer limites. Então, isso reforça não só a sua vulnerabilidade, mas reforça também o grau de relevância e admiração especial que o torna mais propenso, né, o torna o narcisista mais propenso a repetir esse comportamento. E aí você, enquanto não se afastar da relação, enquanto não estabelecer um limite que você, de fato, conseguiu cumprir, você vai ficar ali sofrendo, tendo autoestima baixa, se sentindo dependente e assim por diante. Então, na dúvida, entre blefar, ou seja, ameaçar colocar um limite que você não sabe se vai ser capaz de colocar ou fingir que está tudo bem aquele comportamento, a segunda opção ainda é melhor, ainda é mais aceitável. Mas, óbvio, o melhor mesmo é você impor um limite e ser capaz de cumprir. Por isso, uma das coisas que a gente recomenda para pessoas vítimas, né, de indivíduos com diagnóstico de transtorno da personalidade narcisista é que a pessoa também busque um acompanhamento individual, a pessoa aprenda a trabalhar a sua autoconfiança para estabelecer limites, que a pessoa aprenda a trabalhar a sua dependência emocional, que a pessoa consiga tolerar, se imaginar sozinha em uma relação e assim por diante. Não é um processo fácil. A pessoa que é vítima desse tipo de manipulação tem sua autoestima baixa, tem dificuldade para lidar com várias questões, mas muitas vezes é necessário para que a pessoa consiga estabelecer um limite saudável. Espero que tenha ficado claro essa questão. Fico à disposição, caso tenha alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou então clicar nesse link do primeiro comentário que vai ficar fixado, que direciona vocês lá para o meu canal Telegram, onde eu falo melhor sobre o tema do narcisismo também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau.